Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem vindas a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje é de compras no mês de fevereiro Vocês vão acompanhar tudo com a gente, tá bom? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo Can we switch up all the rules? And imagine a utopia Darling, I'm just so fed up with these expectations They keep weighing me down My heart is begging me to get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down For a minute and pretend Honey, I'm a perfect 10 Whoa, whoa Honey, I'm a perfect 10 Whoa, whoa And if I say it enough It gets ingrained in my head And I start to see Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a, yeah Yeah, I'm disgusted with myself And I'm disgusted with the way We're told to have a certain face A certain weight before us We are in pixels on a screen We are in pixels on a screen No, we're human We breathe Every single thing we see Grated, it's overrated These expectations They keep weighing me down My heart is begging me to get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down For a minute and pretend Honey, I'm a perfect 10 Whoa, whoa Honey, I'm a perfect 10 And if I say it enough It gets ingrained in my head And then I start to think Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Whoa Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Whoa, whoa Whoa, whoa Whoa, whoa Honey, I'm a perfect 10 Whoa, whoa Whoa, whoa I know it's been a while I know you're thinking the same But I've been feeling like My moment can't go to waste I let go of your name, girl I figured that was it I stopped playing your game, girl Yeah, I thought I could quit I'm all up in my head I'm sorry for what I did Wish I could have it unsaid Just make it right instead of dreaming Like I'm dead I'm sick too late to I'm falling asleep I'm sorry for what I'm doing 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 Tchau 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 Bom meus amores, já guardei tudo aqui em cima pra vocês verem E vou mostrar tudo pra vocês agora do que a gente comprou Passamos no sacolão, compramos verduras e frutas também E passamos no açougue pra comprar carne Então bora lá conferir tudo o que a gente comprou Nas nossas compras do mês de fevereiro Visão geral Vamos lá então, começar por aqui De produto de limpeza, compramos sabão em pó Porque o líquido tava bem caro Então a gente preferiu o em pó Três detergentes Um desinfetante Esse desinfetante da UOL é muito gostoso Um repelente pra mim, porque agora vai começar o surto de dengue E eu já peguei dengue várias vezes Então preveni, né gente Pastira adesiva da Pato Ele é o melhor pra mim, que tá mais cheirinho no banheiro, no vaso Ele é bem bom E um chinelo pro marido, da Hayden Bem bonito esse daqui Aqui em cima a gente comprou dois sucos Da Belixir Um de abacaxi e hortelã E um de laranja Eu parei de tomar refrigerante já tem um mês Quase um mês já Que eu parei A gente não comprou Só meu marido que continua tomando Mas aí ele compra avulso pra ele A gente não comprou E aí eu tô optando mais por Por mais por suco integral Porém lá não tinha E eu tinha um aqui em casa Então eu comprei esses aqui E comprei fruto pra fazer suco natural É... Salgadinho Cheetos de Huffles Três olhos Esse mês acabou os olhos todos aqui em casa Eu já fui deixando acabar E aí eu comprei Três leites Tinha um tempinho que a gente não comprava Já também Aí aqui tem um quilo de feijão da Codil Ele tá bem bonito E esse daqui pra achar um quilo É pra levar pra academia Que lá a gente leva com a mensalidade Mais um quilo de alimento Pra poder eles doarem É... Pão de forma Essa aqui eu não comprei Da Milani Ela... A variedade dela tava melhor Então a gente comprou dessa Compramos esse pãozinho aqui, ó É do próprio supermercado Que fabrica Ele é 1,64, ó E esse aqui é pra mim Pra gente fazer hot dog hoje E aí a gente já gosta de comprar A conta a gente já comer Pra não estragar É... Um azeite extra virgem Dois quilos de açúcar É... Biscoitos da NYX É... Creme crack Recheado Salpete Maisena Enfim Aqui dois filtros de café Um café de meio quilo Aqui tem gelatina incolor E um chimichurri A única coisa de tempero que eu comprei foi esse Duas latinhas de sardinha É... Duas barras de chocolate Esse aqui é meio amargo Esse aqui é o leite Batata talha Três cremes de leite da Porto Alegre E dois leites condensados da... Italac Esse aqui é semidesnatado Então essas foram as coisas Agora de frios Que a gente comprou no supermercado A gente pegou quatro pacotinhos desse aqui De ponte de queijo em coquetel É... 300 gramas cada É... É um pacote de mini-tick De 700 gramas É... Esse iogurte grandão aqui De um litro e meio É... Um litro e meio, né? Quase um litro e meio Dois desse aqui É da Itambé também Que é pro Whey Ele é parecido com aquele outro Mó famosinho Que ele lá é mais caro Uns seis reais Por aqui Esse aqui tava R$3,99 Aí eu aproveitei Que tava na promoção Pra experimentar Nunca tomei não É... Um pacotinho desse aqui De brócolis congelado Pra mim é melhor Porque só eu que como brócolis Aqui em casa Então aí dura mais Uma manteiga Esse aqui tava na promoção Tava R$8,00 e pouquinho É... Esse pedaço de bacon Ele ficou em R$8,03 É... Linguinha calabresa Essa filhinha Achamos legal Resolvemos trazer R$6,00 e R$7,00 É... Dois quilos de batata congelada Tô aberto aqui já Porque eu já usei pra fazer almoço Tava na promoção Tava R$10,00 É... Dois... De requeijão Uma margarina Essa aqui é pra fazer receita Tá, gente? Que eu uso essa É... Aqui tem... 572 gramas de mussarela fatiada já É... Mortadela defumada Essa aqui é bem gostosa Vem bastante Ela acho que ela é R$3,99 Se eu não me engano E dois pacotinhos Esse aqui de presunto Um foi R$4,00 De R$78,00 E o outro R$4,00 De R$47,00 E aí no supermercado Foi isso É... No final vou falar todos os valores pra vocês, tá? No secolão Comprei agrião Cúcula É... Alho Pra fazer tempero Chuchu Pepino Maçã É... Maracujá Pra fazer suco Repolho Beterraba Quiabo É... Abobrinha Cenoura Pepino Mamão Manga Duas bandejinhas de morango É... Uva Eu não comprei alface nem couve Porque alface tem casa e couve a minha vó pega pra mim na casa da minha tia É... Tomate Esse negocinho de batata aqui Tava R$1,99 esse pacotinho todo Compensa muito Porque eu ponho na geladeira e dura bastante Banana prata Limão A gente pegou mais de um quilo de limão pra fazer suco É... E tava na promoção Tava R$1,39 o quilo se eu não me engano É... Laranja Mandioca Aipim Enfim E abacaxi E no açougue A gente comprou É... Meio quilo de alçalsicha Deu R$3,29 É... Filé de peito É... Tava R$1,98 o quilo Deu R$12,99 É... Linguiça De porco Tava R$9,98 o quilo Deu R$10,34 É... Costelinha de porco Tava R$15,98 o quilo Deu R$15,15 É... Bife de patinho Tava R$24,98 o quilo Deu R$30,03 Miolo de ar sem carne moída Tava R$17,98 o quilo Deu R$21,47 E múltiplo pra cozinhar Tava R$1,50 o quilo R$15,98 Deu R$8,63 Então essas foram as carnes que a gente comprou no açougue E agora vou falar pra vocês os valores totais de tudo Estou aqui com as três notinhas A do supermercado é essa Deu 50 itens Isso, 50 itens E ficou em R$323,62 Deixa eu colocar aqui É... No sacolão Essa é a notinha do sacolão Ela deu 24 itens E ficou R$61,43 E no açougue A última notinha Deu 8 itens Porque contando com a água que a gente pegou lá Deu R$103,35 Vou deixar o total de tudo aqui pra vocês Das três notinhas aqui, tá bom? E essas foram as nossas compras do mês de fevereiro O que vocês acharam? Conta aqui nos comentários por mim Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fique com Deus Um beijão E tchau, tchau